E aí galera, tudo bom com vocês? Hoje eu vou trollar Lucas. Eu vou fazer aquela trollagem que vocês me pediram bastante pra fazer. Que é dizendo que vou embora e vou levar Davi comigo pra ver a reação dele, certo? Eu demorei até pra fazer, né? Porque eu tava sem saber como fazer, gente. Porque eu não queria chegar do nada e dizer que ia embora e levar o menino, tá entendendo? Mas ontem eu me achei no Facebook e eu vi um vídeo e eu achei a ideia perfeita pra fazer. Que é tipo dizendo que, ah, eu descobri uma traição. Tipo, eu vou fingir que descobri uma traição dele, entendeu? Eu vou dar louca dizendo que descobriu a traição dele e tudo mais. Aí a gente vai ver a reação dele. Daí eu vou dizer que vou embora, que vou levar o menino, enfim. Então já vai deixando um like aí, tá bom? Que nos ajuda bastante. Se inscreve se é novo por aqui. Nos siga nas redes sociais, principalmente no Instagram. Porque lá a gente avisa sempre que tem vídeo novo. E também porque é a rede social que a gente mais atualiza. O meu é arroba biaxagas19 e o dele é arroba lucas__miguel__ln. Para quem tiver dúvida é só entrar aqui na descrição que tá tudo aqui, tá bom? Ele tá dormindo, eu vou aproveitar o sono dele pra fazer, tá bom? Vou posicionar a câmera aí. Enfim, vamos para a nossa trolagem. Vem, Lu. Vem, Lu. Lucas. Lucas. Ô, Lucas. O que é nada? Acorda aí, eu preciso conversar contigo. Agora, além de fazer o que faz, ainda quer fugir? Cuide que eu não tô com paciência nem tempo, não. O que tu quer? Olha, eu não tô com tempo, não. E se também não tô querendo nem... Nem olhar mais na tua cara. Xii, eu fiz o quê? Ô, meu, não bota a mãozinha na boca não. Ah, porque senão ele vai vomitar. Eu fiz o quê? Tu acha o quê? Que a gente consegue mentir por muito tempo pra alguém, é? Se tu achar vai estudar muito enganado. Eu menti em quem, Bia? Eu menti em quem? Vamos conversar, começar pela melhor parte. Quem é Maria? Tu não quer me apresentar, não? Eu sei que a bexiga é Maria. Sama comigo. Sim? Oxi. Tô falando de quê? Eu não tô com paciência, não, Lucas. Bora. Tô falando de quê? O André vai omitir isso também. Tô falando de quê? Eu não sei quem é a Maria, não, Bia. Meu bonzinho, bota a mãozinha na boca não, senão você vai vomitar, tá bom? Tira. Eu não sei quem é a Maria, não. Bora, Lucas, deixa de ser falso, velho. Eu já falei, não sei quem é a Maria, não. Tem uma consideração de tanto de tempo que a gente tá ficando junto, fala quem é. Poxa, a gente não tava juntando. A pessoa que tava se agarrando aí. Você tava me agarrando aonde, rapaz? Você tava me agarrando aonde? Não deu de mentir, não, porque me mostraram. Te mostraram o quê? Tá bom? Te mostraram o quê? Me mostraram. Agora eu quero saber, fala. Me mostraram o quê? Te mostraram o quê? Muito falso, muito falso você. Nunca achei que você faria isso comigo, não. Tá? Eu aqui em casa, zelando pela nossa família e você na rua me traindo. Muito falso. Eu te traindo o quê, Bia? Eu nunca pensava que é pra ir jogar bola, meu Deus, Bia. Não interessa. Vai ver, foi nessa jogada de bola mesmo. Eu trouxe achando que tava indo jogar bola. O que que tu inventou essa história, Bia? Fala pra mim. Ninguém inventou história nenhuma, não. Me mostraram foto, meu filho. Então mostra pra mim as fotos. Não tá comigo, não. Não, e tá com quem? Não tá comigo, não. E tá com quem? Porque também isso não interessa agora, não. Interessa sim. Viu? É a respeito de mim que eu tô falando. Não interessa agora, não. Mostra as fotos. Viu? Mostra as fotos. Isso é o falso. Falso é tu. Que não quer falar a verdade, rapaz. Não quer falar a verdade? Que que não... A única pessoa que tá mentindo aqui é tu, Lucas. Eu mentindo? Eu mentindo. Não tenho certeza do que eu fiz. Eu não fiz nada de errado, não. Constrói uma família comigo pra destruir ao mesmo tempo. Eu não fiz nada de errado, não. Tá? É o quê? Tu tá inventando isso pra terminar comigo, é? Porque tava mentindo foto. Tá dizendo que alguém disse a ela. Que alguém mostrou e não fala nada. Ela não prova nada disso pra mim. Eu só fico inventando. Inventando? É. Eu não preciso inventar nada, não, Lucas. Não? Tô vendo. Eu não preciso inventar nada, não. Tô prestando muito atenção. Agora, sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu vou embora. Vai? Vou embora sim. Eu vou embora, eu e meu filho. Aí as pessoas inventam as coisas pra tu e tu vai embora. A única coisa que você conseguiu... Deixa eu falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar. A única coisa que você conseguiu aqui foi destruir a nossa família. Tô aí tentando destruir a gente, besta. Quem destruiu foi tu, Lucas. Eu que destruí, eu só tava tirando com o estilo. Quem destruiu foi tu. Tu não só traiu não, tu traiu teu filho também. Eu não trai ninguém. Viu? Eu não trai ninguém. E a gente vai embora, eu vou ligar pra minha mãe agora. A gente vai embora não. Se você tá inventando essas coisas aí, vai você só e deixa ela vir comigo. Eu não quero saber não. Fica inventando as coisas pra mim. Oxi. Até parece que eu vou deixar meu filho contigo, um falso desse. Falso é você. Fica inventando as histórias aí pra dizer sabe o que? O que quer terminar comigo é ficar inventando que fulano tirou foto, inventou não sei o que e dizendo que eu tava te traindo, mas não tava fazendo nada disso. Eu sou mulher suficiente pra não fazer isso não. Então prove. Agora tu não é homem. Tu não é um homem. Não, não sou homem não. É você que é homem. Gente que... Ai, que palhaça. Porra, mano. Porra, vida assim não tá. Caramba, eu ainda ia continuar uma trollagemzinha bem na massa, né papai? Então papai, você que é homem, aí eu não. Só porque eu tô doente. Aí eu não aguento. Né, Davi? Né, Davi? Tu sabe que eu tô doente, B? Eu não sou homem não, eu já acho. Tu sabe que eu tô doente, B? Sei. Com febre. Aí tu vai e inventa uma trollagem dessa, pesando desse jeito. Vai pedir remédio a Maria, viu? Você vai pedir remédio a Maria. Seu safado. É só. Meu Deus, cara. O cabelo chega e fica o que eu tava só acelerado com a tua. Ô papai. E aí? E aí, Davi? Eu tô falando com o Davi. Dá licença. Que você traiu a gente. Brincadeira. E aí? Como é bom trollar? É bom, né, Luquinha? Gostou? Gostou? É bom, é bom que é doce. Gostou? É bom, é bom que é doce. Então, pessoal, foi isso. Infelizmente, eu não me aguentei. Comecei a rir na hora que ele me chamou de homem. E estraguei a trollagem, né? Mas tudo bem, mesmo assim, a gente deu pra ver a reação dele. Ele é doido, ele não ia deixar eu levar a mim, não. Ah, tá. Ah, tá. É o maluco, olha lá. Meu filho vai pra onde eu for, tu é doido? Ah, tá, tá. É assim, Lucas. Ah, tá. Até parece. Aí tu quer me dizer se por um acaso acontece da gente se separar? Sabe por que o seu filho e o meu filho não vai com um sozinho? Porque pra onde eu for, você vai atrás. Oh, meu Deus. Te amo. Só se isso não acontecer na vida real, hein? Te amo pra tu cumprir, não é por você dele pra mim, não? Por você dele sim. Fala, velho. Deixe seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Davi, dá um tchau pra as tia e pros tio-tios. Dá um tchauzinho, papai. Dá. Dá um tchauzinho? Dá um tchauzinho, papai.